Eu sou muito doidão. Tá dando eco aí, mano. Tá dando eco aí, mano. Não é eco, eu tô vendo se a minha live tá atrasada. A galera fala, ah, o áudio tá... Mas tá porra nenhuma, eu tô vendo pelo celular aqui, mano. Tá não, é porque dá um atrasinho de mexer a boca, show. Mas é normal. Não, mas isso é mínimo. Isso é mínimo. Acho que o nego tá falando pra caralho. Pra caralho quanto? Um minuto? Não. É, não, tem o delay, né? Tem o delay show ali. Não, eu tô falando que tá atrasado... Acho que a minha webcam é com a minha fala, mas agora tá bom. Eu tô vendo pelo celular. Ali, ó, tem o Maicon extremo aqui, ó. Eu sou o verdadeiro Maicon extremo. É esse, Lipão? Maiconzinho extremo. Não, não, esse aí não. É o Noike Maicon. Não, o Lipão tá falando que não é só pra eu não admitir que o maluco tá falando a verdade lá. Ih, errei o boost. Deixa eu me concentrar nessa aqui, vai. Eu já tomei dois LC já. Como que eu não ameaça o coqueiro aqui, ó? Lipão, não desfoque isso, Lipão. Vammonas. O Lipão acha que a gente não conhece, né? Quanto coisa é a playlist, Lipão? Ó, o Pati. É, eram seis ou sete, querido. Vamos terminar a playlist pro Rainbow? Pô, pode ser. Eu acho uma boa. Acho show. Então, GG, mano. Nossa, nossa. Passei na banana do Mario. Não, a gente vai pro Rainbow. Tô de bosta. Pô, o Rainbow é um lugar, né? Porque eu botei aqui pra atualizar o GTA, mano. Deu quatro horas. Mas você vai fazer live do Rainbow, Ratão? Uh, bate no furo aí. Ah, ia abrir a livezinha pra galera. Então, põe em delay daí, mano. É, já cumpriu em delay. Olha a insanidade aqui, jovem. Nossa, bati. Pô, pra galera não vem pra minha live. Porque sabe que na minha live não vai existir delay. É, justamente. É justamente, Ratão. That's the problem, bitch. É. Quem já conseguiu passar aí? Eu não passei, não. Eu errei no primeiro Banks. Eu também. Caralho, eu não entro na parada. Eu tô fazendo certinho. Eu tô fazendo certinho. Ah, mano. Tá me zoando, velho. Então, já duas vezes eu entrei no bagulho. E o Lupin é torto, né? E parte de frente pro bagulho, né? Eu também. Ele é torto, ele é torto. Eu também. Tô pensando até em colocar aí. Será que não dá pra fazer de Osiris, essa porra? Opa, o Lipo chegou a dois mil seguidores. Não rebolou. Ih, aonde? Não, não. E não rebolou? Na Azubu. E ele prometeu que dois mil, ele rebolava. Não rebolou? Não, foi dois mil na live de ontem, velho. Não, 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 não. Ele não rebolou, mas esse tá devendo a rebolada mesmo assim, Lipo? Tá devendo a rebolada mesmo assim, Lipo? Tá devendo a rebolada mesmo assim, Lipo? Vai ter que rebolar, rebolar, rebolar. Então, uma meta. Se chegar hoje a três mil e quinhentos seguidores na Azubu. Não, Lipo, não, Lipo. Eu não vou apoiar isso, não. Não, Lipo, você prometeu dois mil. É, você prometeu dois mil. Então, mas você rebolou ontem? Você rebolou ontem? Não, ontem não chegou a dois mil. Ai, como não? Tá dois mil aí, oxe. Eu quero prova. Só acredito que não prova. Vai ter que rebolar. Ô, Lipão, o que que diz se é ontem ou se é hoje? Lipão cheio de negócio. Eu dormi. Como eu não dormi ainda é ontem, rebola. É, ué. Vai ter que rebolar. Peraí minha dignidade aí, rapaz. Iiii, tá indo pro brejo. Pô, Lipão. Eu tô chateado, velho. Eu falei bem assim, ó. Lipão, Lipão, mintão. E hoje, durante a live, a gente chegar em dois mil seguidores, eu vou rebolar. Eu falei isso aí ontem. E tem quantos seguidores, ó, Lipão? Hoje eu cheguei em dois mil e quinhentos. Aí, ó. Se tá chegando em três mil, você vai rebolar, Lipão. Três e quinhentos, eu falei. Não, mas chegou durante a live, Lipão. Aí, não, Lipão. Não, ontem, ontem não chegou durante a live. Chegou, porque, na moral, Lipão, eu abri hoje o seu canal. Antes de você começar a live, eu já tava com dois mil. Naquela hora que você me mandou lá. Mas ontem, quando eu fechei a live, eu tava com mil e oitocentos. Nossa, que mentira. Nossa, é o Lipão. Ah, mano, pera de mim. Ah, mano. Nossa, é o Lipão. Lipão, Lipão, reboladinho, Lipão. Quase gatinha. Nossa, vai sair com cinco nude hoje no Snap. Nossa, certeza. Opa. Calma, gente. Vai terminar a playlist de corridinha aqui. Vamos para o Rainbow Sext. Joga com cachorrão. Rainbow Sext. Rainbow Sext. Pô, a gente não vai ter espaço com cachorrão, não. Porque a gente já tá em cinco aqui. Realmente, o que que o ratão... Oh, mentira, o ratão, o que que eu não te amo, querido? Ah, 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 ah. Falou isso, hein, Heru? Falou, Lipão. Ah, os poches só pega eu. Vai tomar no cu, mano. Ah, não. Ah, não. Na geração passada, não tinha essa parada de poches, né? Ih, o Rapão saiu da corrida. Todo mundo caiu aqui pra mim. É, só saiu pra mim. Aqui foi só você mesmo, Lipão. O Tecstar ia tomar a NC numa corrida que testou e ficou aí envergonhado. Ah, o Heru vai levar a NC porque fiquei sozinho aqui. Ah, 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 ah. É, ele viu que ele ia tomar a NC, aí pra não passar vergonha, ele quitou. Mano, na moral, eu só queria comentar aqui que eu passei de ingrind na porra do negócio ali. Só que teve a minha live aqui, tá? De prova. Puta que pariu. Isso foi a coisa mais incrível que eu já fiz no GTA. Eu passei o bagulho ingrind. Grind. Grind. Grinde. Puta que pariu. Que coisa linda. Opa, errou! Então a gente jogou um CSGO hoje. Não. Não. Rainbow Six. Ah. Ah. Ah, ah, o Lipão vai chorar. Ah. Coitaveira aí, time. Essa foi bonita, hein, amigos. Caraca. É sempre assim, mano. Fico duas horas pra passar e chego e não passo de novo. Acho que ia passar, mas eu não tive velocidade. Não tive velocidade parceiro. O Lipão vai rebolar. Pode querer. O Lipão vai rebolar. O Lipão vai rebolar. Pai, o Lipão vai me encher. Não posso mais se ele for. Pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, pai. Pai, pai. Ah, mas eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu até passo o primeiro espiral ali, mas eu não consigo. Depois Mano, eu creio que talvez Esse seja o último mapa da playlist Mas vamos ver Acho que esse é o quinto, acho que tem mais um ainda Não, não, são seis Deixa eu ver aqui É, Pati publicou uma lista de jogos Seis serviços Então, mas esse aqui é o quinto? Esse é o quinto, eu acho Não, o que a gente fez antes, claro, junto é o quinto Ah, então esse aqui é o sexto É o último, viu Não, mas você tava junto desse aqui e o Lipão É verdade Não, tava junto daquele Mamonas ali Ah, no Mamonas, o Mamonas foi o sexto O cachorro vai matar o rap Ah, eu não consigo, mano Meu carro derrapa, mano Meu carro derrapa Tá, mas só agora acabou o Mamonas, o Lipão O Mamonas é o quinto? Ah, tô ligado O Cé vai tomar o quinto Em cima da quinta partida? Não, na outra eu não tomei 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 não Não, na outra eu não tomei não Eu vou esperar aqui, pessoal, esse terminário ali Não, na outra eu não tomei não